Desde que a gente terminou ela não namorou mais Por que será né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha do meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que estriei Pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra má traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra má traumatizei Juntou um pouco de falha do meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que estriei Pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra má traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra má traumatizei Música Legenda Adriana Zanotto